A presença dos negros no Brasil está marcada na nossa cultura, na comida, na música, na língua e principalmente nas características físicas do povo brasileiro. Por isso, o Produtora de Notícias vai falar sobre a beleza negra. Os negros estão no Brasil desde 1550, mas foi no ano de 1990 que eles passaram a ser vistos como consumidores. Para Lúcia Lopes, isso indica a valorização dos negros. Hoje existem salões específicos para negros, produtos específicos para negros como xampus, condicionadores, o permanente afro. Isso é muito importante porque valoriza a cultura negra, valoriza a beleza negra, valoriza o negro em geral como consumidor. De olho nesses novos mercados, os cabeleireiros se voltaram para o público negro. A cabeleireira Sandra possui um salão especializado em beleza negra. Sandra, qual os tratamentos que as mulheres preferem aqui no salão? Aqui a preferência maior são as tranças, permanente afro, mega hair, relaxamento, alisamento. Eu faço vários tipos de tranças, as pessoas trazem modelos também, eu faço o modelo que a pessoa trouxer, faço estrela, coração, clave de sol também, mas o que mais sai é a flor. E também tem a de zigue-zague, aquela de ondinhas, tem bastante saída também. Eu gosto de fazer trança porque é um trabalho bem bonito e fica bem estiloso, ainda mais para as mulheres. Agora tem uma demanda bem grande em tranças nos homens também. A primeira vez que eu fiz as tranças foi por curiosidade e aí eu me surpreendi com o resultado e desde então eu faço. Tipo assim, por negro a trança é algo que sai até natural e os desenhos, cada um tem um estilo próprio e é muito bonito. Sendo que tem uns que até preferem também o mega hair. E por que a preferência pelo mega hair? As pessoas estão preferindo volume e comprimento também, que normalmente o cabelo crespo tem menos volume e menos comprimento. E as preferências agora são de cabelos grandes e anelados. Para Sérgio, o uso das tranças está ligado a autoestima. Bom, eu acho que é um resgate desses antepassados, é um resgate mesmo da nossa raça. Eu percebo que dessa maneira a gente consegue buscar essa autoestima, buscar essa melhora e as pessoas, a sociedade no geral consegue perceber nós negros de uma maneira mais... Somos mais aceitos dentro desse contexto social. Aos poucos a figura do negro começou a ser inserida nos meios de comunicação. A revista Raça Brasil, criada na década de 90, é voltada inteiramente para a valorização da cultura negra. Na televisão, a atriz Thaís Araújo se destaca por ter sido a primeira negra protagonista da novela das oito na Rede Globo. A beleza negra não está só nas características físicas da pessoa. Ela também está presente no orgulho de ser negro, na luta contra o preconceito e quando se sabe que independente da cor da pele, todos têm o seu valor. Um sorriso negro, um abraço negro, um abraço negro, tem que ter a infelicidade, negro sem emprego, fica sem sustento, negro é a raiz da liberdade.